O congresso para o sucesso com a quebra da maldição financeira. Que Deus abençoe a todos, estamos aqui com as chaves diante da porta e nós iremos consagrá-la, Pastor Emerson. Vamos consagrar agora a chave, a chave da vitória que chegará nas mãos de todo o povo da nação dos vencedores. Senhor nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, nós consagramos essa chave. Não é uma chave comum, é uma chave especial, porque o Senhor tem a chave certa para a porta certa. E há muitas pessoas que vêm lutando para conquistar, para vencer, mas as portas têm estado fechadas diante dela, ó Deus. Mas nós determinamos que quando ela receber esta chave, ela receba também a direção certa, ela receba ideias para que as portas, meu Deus, venham estar abertas diante dela. Nós aqui consagramos e determinamos que cada chave seja consagrada em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu quero que você leia comigo esse versículo neste momento. É esta palavra que Deus fala com você, com você que não vai negar, com você que vai obedecer, obedecer e vai estar aqui conosco nessa segunda-feira. A chave é para as pessoas que vão obedecer, é para você que diz assim, eu estou pronto para fazer o que for determinado. Segunda-feira estaremos distribuindo gratuitamente a chave para todos vocês. Esta palavra, coloque mais uma vez na tela, preste atenção, Deus coloca uma porta aberta para todos, independente da religião, independente do grau de instrução, independente se você tem ou não condições, Deus conhece a sua força, Deus conhece. E Ele vai abrir a porta para que ninguém venha fechar. E eu espero por todos vocês. Não perca! Esta palestra irá mudar a sua vida. Na oportunidade, você irá receber a chave da vitória. Congresso para o sucesso com a quebra da maldição financeira, às 8, 10, 15, 20 e 30 e especialmente às 22 horas. Em Hamamatsu, Nakaku Tiuo, 393, em Frente ao X-City e em todas as Universal no Japão. Informações 080-9725-1661 Em Hamamatsu, Nakaku Tiuo, 393, em Frente ao X-City e 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 em Frente ao X-City.